Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao Covizil do Page 1 no One Piece Treasure Cruise. Antes de irmos ao gameplay, eu vou-vos falar um bocado da personagem em si, se é boa, se não é, aquilo que vocês podem esperar dela no futuro. Portanto, Page 1 é um Driven Powerhouse Inked, ele vai ter uma habilidade de capitão de 2.5 de ataque para Driven e Powerhouse e 1.2 de vida, não é nada de mais. O Special Deo reduz o dano recebido em 80% por 1 turno, reduz o multiplicador de chain por 5 turnos e ainda mete, ou melhor, se vocês receberem um multiplicador de chain, eu retire o multiplicador de chain durante 5 turnos e mete um baseado no número de vezes que vocês já usaram um especial qualquer na luta. Ok? Portanto, basicamente estão a ver aí, 3 vezes se não usaram nenhum a 2 vezes, 3.25 se usaram 3 a 4 vezes e 3.5 se usaram mais de 5 vezes. É usado, pode ser usado em situações que vocês recebem um chain lock e querem retirar e, para além disso, ainda metem um muito bom. Bom, é usado várias vezes, eu já usei essa habilidade inúmeras vezes, em Garb Challenges também, portanto, consigo ver o Page 1 a ser usado. Portanto, como suporte, não é nada de mais, adiciona 7 vezes de ataque e HP, ok? Walk-ins, X-Drake, Jack, Kaido e King. Portanto, aconselho a vocês passarem, o quiz não é fácil, ok? Eu só consegui fazer uma equipa, porque eu como não tenho o Law, o Law in Law que saiu agora no último Saga Fest, não tenho muitos amigos que estejam a usar o Law in Law, portanto, só consegui fazer uma equipa e eu quero lançar o vídeo hoje, portanto, vocês têm que usar o Law in Law como friend captain, como amigo capitão, porque senão vocês não vão conseguir, ok? É muito difícil vocês arranjarem uma equipa que consiga tirar todos os debuffs que vocês recebem durante a luta, vocês vão ver que são imensos, e o Law in Law facilita muito isso, tirando o Despair e também dando na última batalha, no último Stage, duas coisas que vocês precisam para conseguir passar. Sem mais demoras, vamos ao vídeo, eu trouxe todos os Stages, tem o Stage 1, o 2 e depois o 3 contra o Page 1, e eu vejo-vos no Gamepoint. Aqui é o primeiro Fight contra o Page 1, nós temos o primeiro Stage que é contra o Franky, vocês têm uma equipa de Double Roger aqui, não é necessário usar o Roger, podem usar uma equipa qualquer, tenham só atenção aos debuffs que vocês levam, eu tenho muitos re-recruits aqui, tenho alguns também free-to-play, vocês podem perfeitamente usar uma equipa free-to-play, é perfeitamente fácil e perfeitamente usável. Vocês podem perfeitamente usar uma equipa free-to-play para passar este Stage. Então, vamos ao Equipa, Double Roger, temos o Rayleigh da SugaFest do Roger, temos a Nomi Sanji do Team Treasure Map, temos o PvP Ace e temos o Re-Recruits LoL. Prima de 3 Stages, vocês vão simplesmente formar para Specials, depois no 4º Stage, tem então o Sobamask que vai mudar de Quick para Int, e vai meter um Damage Limiter, ou melhor, o Limit Done, durante 3 turnos, e ainda vai dar Burn e bloquear-vos por 3 turnos. Vocês, se tiverem as Stocks no máximo, não precisam de se preocupar com o Bind, vocês aqui vão usar o Special Type do Roger para ter as Matching Swords, e também vão usar o Ultimate do PvP Ace para tirar o Burn e o Limit Done, usam um dos Rogers para ter um ataque Boost e passam o Stage. No último Stage, temos então o Franky. O Franky vai ser Int, e ele vai meter Resilient e vai meter também Special Bind nas vossas unidades. Vocês vão levar Stun em 2 personagens do Main, vocês o que vão fazer é levar um Hit do Franky para retirar o Stun, e depois vão usar o Special da Nami Sanji para retirar o Special Bind, usar o Special do Law para tirar a Resilience, usar o Special do Roger e do Rally para terem mais dano, e passar o Stage muito facilmente. Aqui na 2ª luta, temos então o Mini-Boss Hawkins e o Final-Boss X-Drake. Temos uma equipa Double Oden, temos outra vez o Rei Recruito Law, temos o Dog Storm do Clash para dar também o Super Type para o Oden, temos o Azor do Rally Shop e temos o Rally para tirar Bind. Contra o Hawkins, nós vamos usar o Law para retirar a Paralisia e o Despair, vamos usar o Special do Oden e o Super Type dele para passar o Hawkins sem qualquer problema. No Boss, então, temos o X-Drake. O X-Drake vai ser um Dex Type e ele vai dar Bind de 5 turnos, ou melhor, 8 turnos que vão para 5 com Sockets da Middle Roll, portanto da Cuna do Meio, e vai dar Special Reverse a todas as personagens. Por isso é que o Azor aqui é muito bom, porque ele aumenta o Special em 2 turnos para Slasher e Powerhouse. O X-Drake mete também o Coefficient da Chain muito baixo, é para isso que o Dog Storm está aqui, para retirar esse Debuff e para também aumentar o ataque de todos. Usam o Special do Rally para tirar Bind, usam o Special do Dog Storm para dar o ataque de Boost e para retirar a Chain, usam o Special do Oden para o War Boost e o Super Type dele para ter o Mano Swat e dão basicamente One Shot no X-Drake. E aí E aí No final stage temos então o Page One Como eu disse, esta luta não é fácil Eu só vos consigo trazer uma equipa Porque eu não tenho muitos amigos do WoW Como já disse E portanto este é o único que eu tinha com um Limit Break E foi o único que eu consegui fazer Em relação à equipa Temos o All in WoW Que é absolutamente necessário para esta luta Temos o B3 Katakuri Temos o Blackbeard Que eu já não me lembro de onde é que é PVP provavelmente Para dar Orp e Ataco Boost a Int Temos o Buggy Testa Sugafest Que também dá muito jeito aqui no terceiro stage Temos o Covazium Neo de Neptune E temos o Rei Recruito de Chopper Para esta equipa Vocês não precisam de muito A equipa demora um bocado Porque vocês precisam de ativar o Super Type do Katakuri E no terceiro stage Contra o X-Drake Vocês vão dar stall de mais ou menos 6 a 7 turnos Para ficarem com pouca vida E também dar stall Para os especiais que nós precisamos Porque Por causa da Captain Ability Do Law Nós não conseguimos dar stall Porque se levarmos dano Vamos simplesmente passar o stage Tendo então aqui o stage 3 Temos o X-Drake Que vai mudar de Dex para Int Como todos os bosses desta luta E a única coisa que vai meter é Dispair Durante 3 turnos Se vocês tiverem o All in Ace Vocês não precisam se preocupar com o Dispair Porque ele resiste a 10 turnos de Dispair E é por isso que ele é muito bom Se vocês não tiverem o Ace Vocês precisam de alguém que retire Dispair Uma vez pelo menos Porque vocês podem dar stall aqui Porque a única coisa que o X-Drake faz É de 2 em 2 turnos Dar stun à Kuna de baixo Portanto não é nada de mais Vocês podem perfeitamente dar stall aqui E o que nós vamos fazer É dar stall Até termos o X-Drake derrotado Simplesmente com a habilidade de Capitão Do Law No quarto stage Temos então o Sobamask Com 5 inimigos O Sobamask vai mudar de Quick para Psy E vai também Meter uma defesa Bloquear as nossas slots Para Block Melhor mudar as nossas slots para Block E meter Special Mind Nas 2 primeiras colunas Durante 5 turnos É aqui que o Buggy é excelente Porque ele retira isto tudo E ainda muda as Block Orbis Para Matching E também dá Block as slots por 2 vezes Aqui o que vamos fazer É ativar o Backbeard Vocês depois de ativarem o Backbeard Ou antes só podem ativar um Special Se ativarem o Backbeard Não podem ativar mais nenhum Portanto certifiquem-se que usam o Buggy primeiro Aqui vamos retar o Sobamask E derrotar um inimigo E depois o Sobamask vai nos retirar A 50% da vida Vai-se curar para 20% A eu e a todos os inimigos E por causa da habilidade de Capitão do Law Vocês vão derrotar todos os inimigos atrás E deixar o Sobamask a 1 de vida O que vai fazer é Mete um Debuff de No Damage Vocês aqui vão ter que usar o Super Type do Law Para se curarem Para sobreviver em um turno E derrotar o Sobamask no próximo turno E aí Explosando aels E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.